Não sou diferente de qualquer mulher Que gosta sempre de um bom carinho Gosta de dar e também receber E gosta mais é de um bom beijinho Naquela noite linda de verão Aquele moreno para mim olhou E eu senti minha respiração E a minha boca logo se soltou Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca É um segredo que todas guardamos Lembrar os lábios de quem já beijamos Mas se um homem for especial Nos entregamos e até casamos Naquela noite linda de verão Aquele moreno para mim olhou E eu senti minha respiração E a minha boca logo se soltou Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Se quiseres amor eu vou ficar louca Com um beijo na boca, um beijo na boca Eu quero te dar um beijo na boca